Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Arroba Day e bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre essa minha pele que tá me deixando ultimamente muito feliz. Por isso eu queria falar que tava ficando triste com ela, né? Não, tô muito feliz. Eu tô fazendo um tratamento com a base de ácido, a base de ácido em creme em casa. E eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo tudo sobre o que eu estou usando. A minha felicidade tá tremenda e eu não sei nem o que falar aqui na introdução do vídeo. Eu espero que vocês absorvam o máximo de conteúdo que eu falei agora, que eu vou falar agora pra vocês. E que vocês fiquem tão felizes assim quanto eu estou, que agora eu estou usando maquiagem. Na verdade eu só estou de base, batom e rímel, não passei nem sombra, nem contorno, nada. Tá? Então essa aqui é a minha pele, né? Essa sou eu. E eu passei a base. Claro que não vai tirar as imperfeições, porque se fosse assim, né? Seria a base milagrosa. Mas não é. Então eu espero que vocês assistam o vídeo. E confira aí o conteúdo maravilhoso que eu trouxe pra vocês hoje, tá bom? Fica com o vídeo. Vou usar esse vídeo aqui pra falar pra vocês o tratamento que eu estou fazendo na minha pele. O que é necessário, né? Ter pra fazer esse tratamento. Quais os prós e contras de fazer isso na pele. E vou mostrar pra vocês aqui o que eu uso e o que eu estou adaptando, tá? Pra esse tratamento. Então vamos lá. Hoje eu estou gravando durante o dia, pode ser que tenha muito barulho de fundo. Mesmo aqui eu morando numa rua sem saída, que é mais sossegada, tem barulho. Mas eu vou tentar ser mais breve pra não ficar enchendo muito o saco de vocês, tá? Então pra começar, aqui tá a minha pele nova, né? Tá com menos cicatrizes. Isso aqui não é oleosidade, daqui é um glow mesmo. Que eu fiz agora uma limpeza de pele. Então meio que produz um pouco mais de glow, né? Em vez de ser óleo, é glow. E o tratamento que eu faço pra limpar a pele é... Eu lavo meu rosto todos os dias com esse sabonete aqui. Acho que eu já mostrei pra vocês. Esse é o Johnson's Baby Neutro, tá? É shampoo pra cabelo de bebê, mas também serve como sabonete pra lavar o corpinho dele, tá? Então é o pH balanceado com água purificada. Então é diferenciado dos outros sabonetes para pele ou para o corpo. Então eu sempre uso esse daqui. Eu vi algumas dicas no YouTube que várias meninas estão usando pra fazer o mesmo tratamento que eu estou. E tá dando resultado. Então eu também vi resultado na minha pele, não agride, limpa direitinho e deixa a pele um pouco mais hidratada do que um sabonete convencional, tá? Então hoje, né? Começando, como eu já comecei o dia fazendo tratamento, eu já comecei lavando minha pele com esse sabonete. Usei essa escovinha aqui para esfoliar o rosto. Essa escovinha aqui eu comprei por R$6,99 na Daiso. Tem uma lojinha aqui na cidade, então eu comprei lá, tá? Eu uso pra fazer movimentos circulares. Ela é bem molinha, ó. Tá até molhada, acabei de usar. Ela é bem molinha, bem mais mole que uma escova de dente, bem mais mole, muito mais mole que uma escova de lavar roupas. Ela é bem parecida com escova de pentear cabelo de recém-nascido. Se na sua cidade não tem uma Daiso, não tem uma loja que venda esses produtinhos aqui, você pode adquirir na loja de bebês, tá? Que é... Serve como se fosse escovinha de cabelo de recém-nascido. Bem macio, tá? Então, eu fiz a limpeza com esses dois aqui. Logo após, eu usei a argila verde. Eu coloquei a minha argila verde aqui dentro desse pote aqui da Scala, porque a minha argila é de um quilo. Então, ela fica meio farofando, sabe? Ela solta muito, então fica sujando tudo. Eu uso essa colherzinha aqui de plástica pra fazer a medição. Eu uso sempre uma colher dessa cheia pra fazer todo o meu rosto. A minha argila, acho que vai sair um pouco de pó, é essa aqui. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês. Não vou conseguir mostrar muito, mas é essa aqui, ervas e raízes, tá? Argila verde. Eu paguei nessa aqui... Paguei R$16,00 nesse um quilo. Eu usei pouquíssimo, ainda tem bastante. Já vai pra uns dois anos que eu comprei isso daqui. Como usa muito pouco, você não precisa comprar de um quilo. Pode comprar menos, tá? Então, eu guardo aqui dentro pra ficar bem guardadinho mesmo e não sair sujeira por aí. Eu fiz a limpeza de pele. Como eu expliquei, né, pro Felipe. Um beijo, Felipe. O Felipe me perguntou quais são as medidas que eu uso pra fazer a limpeza de pele. Às vezes eu uso só argila com o soro fisiológico, né? Eu coloco uma colher de argila e vou colocando soro fisiológico aí até formar uma coisa só. Bem homogêneo, meio grosso, mesmo pra aplicar na pele. E dessa vez eu usei diferente. Eu usei uma colher de argila pra uma colher dessa daqui mesmo, pequenininha, de vinagre de maçã. E duas dessa daqui, que equivale a uma colher de sopa, de soro fisiológico, tá? Então, eu misturei tudo e apliquei na pele já lavada com o sabonete, que é shampoo que eu falei pra vocês. E após isso, eu deixei em torno de 15 a 20 minutos. Quando começou a secar, que eu vi que o meu rosto começou a pulsar. Quando a gente aplica argila, o rosto começa a pulsar. Principalmente a argila verde, tá? Porque ela faz uma limpeza mais profunda. Quando a minha pele começou a pulsar, aí sim eu fui lá, enxaguei todo o meu rosto com a água morna pra fria. Na verdade, era pra ser fria, só que como a água vem direto da caixa, tá um pouco morna. Então, eu lavei todo o meu rosto com ela. Depois, eu apliquei shampoo de novo. Pra tirar as sujeirinhas que ficam nos buraquinhos, né? Nas cicatrizes. E usei também a escovinha pra ajudar a tirar a argila. Após isso, esse aqui é o rosto normal e apliquei o meu ácido hialurônico. Vocês já conhecem, né? Esse daqui, ele ajuda a rejuvenescer, a ajudar nas linhas finas, manchas, ajuda a clarear um pouquinho. Esse é o ácido hialurônico que eu uso, tá? É o Wonder Essence, tá aqui. E ele é bem grossinho, ó. Não é um líquido normal, ele é um líquido meio grosso, ó. E tem um pouco de liga. E o cheiro é maravilhoso. Eu comprei na China. Se ainda tiver disponível, eu vou deixar o link pra vocês na descrição, tá? Eu paguei R$4,00 mais frete. Foi em torno de R$7,00. E eu já comprei logo R$3,00, porque sempre acaba e demora a chegar. Então, eu comprei R$3,00. Quando eu tiver no segundo frasco, eu já vou pedir de novo. Que aí eu sempre vou manter o meu estoque, né, direitinho aí. Então, depois que eu lavei o rosto, que eu apliquei isso daqui, por isso que deu esse glow aqui. Não é oleosidade, né? Volto a dizer que não é oleosidade. Se bem que eu tô com a lâmpada bem aqui na frente, tô com a luz da porta também aqui. E não tá grudando. A pele não tá oleosa. Eu aproveitei, depois que eu tirei a argila, pra espremer o nariz, né? Eu levantei assim, apertei pra sair aquela crostinha de sujeira. Então, dá pra notar que minha pele tá bem limpinha mesmo. Tá com um vício mais bonito. Não tá tão ressecada, nem tão feia. Não tão... Nem tão agredida, como tava há uns vídeos anteriores que eu fiz sobre a pele. Que eu fiquei bem chateada. E o principal ativo que eu estou usando na minha pele é o ácido de treitinoína. Tá? Esse daqui é o Vitanol A. Pra quem não conhece, esse Vitanol A, ele é pra ajudar também nas linhas finas, linhas de expressão, marcas de espinha, cicatrizes de acne. Algumas pessoas usam pra melasma, mas esse daqui eu não indico pra melasma, tá? Tem outro que é mais indicado pra melasma. Se eu soubesse, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu esqueci o nome no momento. Mas esse daqui eu já usei em torno de um mês e meio. Esse resultado aqui de hoje é de um mês usando. Claro que dando espaço aí de um ou dois dias, né? Noites, no caso, que eu uso à noite. É... Se eu usasse todos os dias, eu poderia ter um melhor resultado, mas também agrediria muito mais a minha pele. Como eu preciso sair à rua durante o dia ou no sol, então eu uso sempre uma noite sim, uma noite não. É... Eu não tô aqui indicando o uso pra vocês. Primeiro eu indico vocês a procurar um especialista, verificar se é seu caso. Ou vá no canal do Lucas Fustinoni, que ele também ensina sobre a treitinoína, sobre o Vitanol A na pele, tá? Esse daqui é de 0,5mg. Ó, 0,5mg. E é um creme, tá? Não deixa a pele oleosa. A única parte oleosa que eu noto depois que eu uso esse daqui é o nariz. Aqui nos cantinhos do nariz é onde fica mais oleoso, mas testa, bochecha e queixo não fica oleoso. E esse daqui também está dizendo que é uso tópico, ou seja, é uso na pele, tá? Tipo, você vai aplicar à noite, tirar pela manhã, sem ter contato diretamente com a luz. Sempre que eu aplico esse Vitanol A aqui na pele, eu já aplico na hora de deitar mesmo. Já aplico, vou lá, apago a luz e vou deitar. Não uso o celular, não deixo o Tiagão ligar a luz durante a noite. Sempre que eu vou dormir eu já aviso pra ele, Tiagão, eu passei o ácido. Aí ele já não acende a luz pra mim. No outro dia quando eu acordo, eu já vou no banheiro. Antes de acender a luz do banheiro, eu já vou, lavo o rosto, uso o sabonete, né? Uso esse sabonetinho aqui e depois que eu uso o sabonete, que eu lavo e enxago, que eu acendo a luz pra escovar os dentes. Porque ele não pode ter contato direto com luz, tá? Essa luz que eu tô usando aqui também é fluorescente, incandescente, fluorescente. Que é luz de LED, tá? Então também é meio perigoso. Eu tô aqui usando porque vai ser rapidinho, só vou gravar vídeo pra vocês e já vou parar por aqui. Então se você for usar, pesquise bastante. Tem muito, muito, muito vídeo aqui falando sobre a treitinoína na pele. Ela não é a isotretinoína, que é o rocutan. É totalmente diferente, tem um nome parecido, mas é totalmente diferente. O rocutan só é, você só pode usar se o seu dematologista achar que é um caso extremo pra usar. No meu caso, era extremo? Era. Era bem dolorido? Era. Eu tinha muita espinha, daquelas grandes? Tinha. Mas os meus dematologistas nem o liberou, por quê? Porque o meu organismo não estava preparado pra receber o rocutan. Que o rocutan é muito forte, mexe com todo o organismo, mexe com todo o corpo. Descama a boca, descama a pele, resseca muito tudo. Então eu não tava apta a fazer uso do rocutan. Porque até então eu tava abaixo do peso. Eu sempre fui abaixo do peso. Então o médico só vai te indicar o rocutan se você tiver acne no estágio 3, né? Que é aquela bem feia mesmo. Não sei se é o estágio 3, se é o estágio 1. Mas acho que é aquela acne que dá e vira caroços e coça e como se fosse rosáceas. Mas são acne mesmo. E ele só vai indicar se for último caso, tá? Antes de verificar se podia usar o não rocutan, eu usei muito ácido, muito creme, muito gel. Mas nada resolveu. Depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional, que melhorou bastante. Já vai fazer 2 anos que eu parei com o anticoncepcional. Foi quando parou minhas acnes. Então eu parei de usar. Era só pra tratamento de acne mesmo. E como eu sigo a religião, então... A religião tem outros tipos de evitar gravidez, né? Do que usar o anticoncepcional. Então eu não uso o anticoncepcional. E tô à mercê de Deus, hein? O que ele quiser pra mim, eu tô aceitando. Então eu não indico usar a treitinoína se você estiver usando algum outro tipo de ácido na pele, tá? Ou tomando algum anticoncepcional também, que pode dar ruim aí mais pra frente. Então por isso que é indicado você ir ao médico. Então esse daqui é o meu ácido de treitinoína. Eu ia falar ácido retinóico, mas não é. É a treitinoína 0,5. Tem a 0,25, que é mais fraca. E tem a 0,1, que é um pouco mais forte. Então eu fiquei no intermediário, peguei o 0,5, tá? Que é pra mim, pra minha pele, pro meu dia a dia é o mais indicado. Então se você também trabalha fora durante o dia, fica muito direto com a luz, assim, na pele. Eu indico você usar a 0,5 ou a 0,25, tá? Então essa é a minha saga, a minha pele, de como ela era, de como ela tava, pra agora, olhando assim a olho nu, pra quem me vê de longe também não vê nenhuma imperfeição. Agora, se chegar muito perto, ficar olhando demais, dá pra ver que ainda tem algumas marcas, algumas cicatrizes, ainda mais onde a luz pega. Mas já melhorou muito, muito da vista do que era, tá? Então, como eu apliquei o ácido aqui, né, esse aqui é o ácido pra eu usar dentro de casa, no caso, se eu for sair, eu vou ter que colocar o protetor solar, que é esse aqui, tá? Eu uso esse daqui e já está acabando, na verdade, eu tenho que comprar um outro. E se alguém souber de algum protetor solar e toque seco, que seja seco mesmo, me indica, pode deixar nos comentários que eu vou procurar. E que seja em conta também, tá? Esse daqui é muito bom, ele é ultra mate, protetor solar, só que na minha pele, como é muito oleosa, ela não fica muito mate, tá? Protege bem, mas fica um pouco oleosa. Então, durante o dia eu tenho que aplicar um papelzinho, assim, pra tirar a oleosidade. Então, sempre que você for usar algum tipo de ácido, fizer algum tratamento no rosto, mesmo a argila, você tem que usar depois o protetor solar, tá? É muito indicado. Sempre indico usar de 50 a mais, mesmo os médicos dizendo que o máximo que pode chegar um protetor solar é 30. Mas sabemos que se o fator solar é de 50, ele não vai proteger 50 vezes mais, ele vai proteger em torno de 25 a 30. Então, se eu usar um protetor de 30, ele vai aí agir em torno de 10 a 15 vezes na minha pele, e não 30 vezes, como deveria agir. Então, se você pegar um de 60 a 70, ele vai agir em torno aí de 40 a 50. Então, é bem mais fácil você pegar um de fator maior pra ter um fator médio na pele, tá? Então, é assim que funciona, mais ou menos assim. Se eu tiver errada, por favor, quem tiver conhecimento aí, pode deixar aí embaixo, que eu vou adorar saber que existem pessoas mais escutas que eu, que vão me ensinar também a ter uma pele mais bonita. Então, esse aqui é o tratamento de pele que eu estou fazendo recentemente, né? Esses três aqui, mais a argila que tá aqui do lado, que eu não consigo pegar agora. E eu usava também a água micelar da L'Oreal, só que acabou e eu preparei a minha própria água micelar, tá? Aqui dentro tem algumas coisinhas também. Eu coloquei aqui soro fisiológico, coloquei vitamina Pro B5, que é o depantenol, que é próprio pra pele, né? O Bepantris, na verdade. Coloquei uma gotinha de óleo de coco pra não ressecar a pele. E coloquei também o meu shampoo, pode ver que ele é bem amarelinho, mas coloquei bem pouquinho shampoo pra fazer a limpeza aí, quando eu tirar a maquiagem ou quando eu for passar a maquiagem. Só pra dar uma limpada aí. O óleo de coco, ele é comedogênico, pode ser que ele tape os poros, por isso que eu coloquei pouquíssimo mesmo. Isso daqui tudo não é óleo de coco, tá? Um pouco de espuma. Ó. Então aqui ele se mistura. E eu tô gostando bastante dessa misturinha que eu fiz aqui antes de fazer, eu pesquisei também. Algumas pessoas colocaram algumas coisas diferentes, mas como eu não tenho tudo que eles falam, coloquei o que eu tinha em casa e deu super certo, tá? Coloquei soro fisiológico também. Então, gente, esse foi o vídeo sobre a minha pele, vim atualizar vocês um pouco sobre o que tá acontecendo comigo, o porquê que eu resolvi usar o Vitanol A. Eu, particularmente, prefiro o Vitanol A do que o Dermaholler. Eu tava usando o Dermaholler, usei uma vez, né, que eu até gravei o vídeo pra vocês. E depois daquilo eu descobri o Vitanol A e pesquisei mais e fui lá e comprei. Então até agora eu só usei aqui dois dedinhos de Vitanol A em dois meses, praticamente um mês e meio. Ainda tem bastante, acho que vai durar por uns seis meses, tá? E a quantidade que se usa é mínima, é minúscula, é isso aqui só. Tipo, menos que um centímetro, meio centímetro já dá pro rosto inteiro e pescoço. Sempre que você fizer um tratamento no rosto, faça no pescoço também, porque, né, faz parte. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, eu não faço mais o Dermaholler por enquanto, até eu terminar meu tratamento com o Vitanol. Vou fazer em torno de três meses com o Vitanol. Depois eu vou dar um mês de pausa. Vou continuar tratando com o protetor solar e com o ácido hialurônico aí, fazendo argila verde na pele, pra poder manter a hidratação e a pele sempre limpinha, tonificada, sem sujeira. E após isso, pode ser que eu volte com o Dermaholler, porque ele vai agredir as cicatrizes pra que elas saiam. E depois eu uso o Vitanol de novo pra amenizar a coloração da cicatriz, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu o que eu disse aqui sobre o Vitanol A, indico você a pesquisar no YouTube. Pesquisa com o Dr. Lucas Fustinoni, que ele é mais inteligente que eu. E ele é da área da estética, então ele vai saber explicar melhor pra vocês. Mas é só mais pra vocês terem um controle aqui do que eu tô fazendo na minha pele. Às vezes no Stories eu posto algumas coisas assim. Na hora eu dou dica, falo que dá pra fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Mas aqui, né, é mais fácil explicar. Eu explico tudo de uma vez e fica melhor pra vocês entenderem, tá bom? Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não apliquei maquiagem, não apliquei batom, não apliquei nada. Tô com a pele aqui, agora tá ficando oleosa por conta da luz, por conta do calor. Mas diariamente eu não uso mais nada na pele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até logo! Um beijo e até logo!